Vai, 3, 2, 1... Chega de procrastinar! A partir de agora eu vou te explicar como que você pode incluir os vídeos na sua agenda. E sim, é incluir, não é encaixar como dá, é incluir realmente. Mas calma que eu vou te ajudar no passo a passo pra você realmente se organizar e conseguir que seja uma coisa leve, tranquila. Vem comigo! Olá, que bom te ter por aqui! E esse é um espaço pra profissionais como você que querem compartilhar conhecimento e vídeo na internet. Alô, Clube Mianes! Quero vocês nos comentários. Vamos lá, então? Vamos colocar os vídeos na nossa agenda? Até porque, gente, eu vejo muitas clientes minhas, muitos seguidores que falam assim, Fran, não tem tempo, não tem tempo pra gravar vídeo pra internet, não tem tempo pra gravar vídeo pro YouTube. Calma que tem sim como você incluir na sua agenda sem surtar, sem pirar o cabeção. Eu vou te explicar a partir de agora. Primeiro, é muito importante que você analise aí na sua agenda quanto tempo você tem disponível. E isso, muita gente não tem muito conhecimento, porque vai levando, sabe? Faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, faço aquilo outro, e de repente, pá, acabou meu dia. Então, a partir de agora, eu quero que realmente você mensure quanto tempo você leva pra cada tarefa do seu dia a dia. Então, eu quero que você observe qual é o seu tempo disponível durante a semana. Fran, não tem tempo disponível, não adianta, não adianta, não tem tempo disponível. Opa! Por quê? O que que acontece? O que que tá acontecendo aí nessa agenda? Tem muitos clientes que, ótimo, quer dizer que tá faturando bem. Então, nesse momento, eu te dou duas opções. Ou você abre mão um pouquinho de um cliente ou outro, ou você o quê? Aumenta o seu preço de mercado, claro. E, através dos seus vídeos na internet, você consegue ganhar essa autoridade, essa relevância, pra poder precificar do jeitinho que você gosta, atendendo bem poucos clientes, que eu tenho certeza que é isso que vocês querem, né? Então, é muito importante que você faça esse investimento num primeiro momento do seu tempo, pra você conseguir ter esse retorno de autoridade, esse retorno pra poder realmente valorizar o seu trabalho. Então, vamos lá! Agora você já viu que é importante tirar um espacinho na agenda pra poder realmente gravar esses vídeos. e isso vai, lá no final, refletir no valor do seu serviço, refletir num valor melhor do seu serviço, certo? Então, digamos, Fran, eu tenho uma hora na semana, tenho uma hora na sexta-feira, ótimo. Mas eu quero que você coloque no papel. Sexta-feira, que horário que você tem? Ah, eu tenho das 8 às 9, das 9 às 10, das 11 ao meio-dia, das 10 ao meio-dia, coloca! Porque sempre que eu pergunto pras pessoas, elas falam assim, não, eu tenho sexta. Tá, mas sexta que horário? Ah, sexta eu tenho, é, eu tenho das 11 ao meio-dia. Daí eu pergunto assim, tá, mas você não faz almoço e tal? Ah, é verdade, eu faço almoço. Entende? Como você, nem a pessoa tem noção do tempo que ela tem disponível. Então, a partir de agora, eu quero realmente que você pare. E nesse momento que você colocar ali, toda quinta-feira, das 5 às 6 da tarde, eu quero que você realmente pare tudo que estiver fazendo pra fazer essas tarefinhas. Que eu vou explicar pra você nesse momento, beleza? E que tarefinhas são essas? Claro que isso depende de plataforma pra plataforma. Então, isso que eu vou te mostrar, por exemplo, são as tarefinhas se você quer ter um bom canal no YouTube. Por exemplo, aqui no YouTube você precisaria, coloca na tela, guerra! Ideias de conteúdo, otimização, tirar um tempinho pra otimização desses vídeos, que é algo que eu sempre explico por aqui. Tirar um tempinho pro roteiro desses vídeos, não precisa ser muito tempo. Gravação, edição, programar no canal. E, claro, analisar as estatísticas do seu canal. Muitas dessas coisas você pode terceirizar. Por exemplo, a parte de edição você pode terceirizar. Igual eu tenho aqui o Guérin, que edita os meus vídeos. Bota a foto do Guérin aqui. É! E na parte da gravação também tem como você terceirizar. Daí tem o Matheus Nunes com sempre gravações maravilhosas. Bota a foto do Matheus aqui, Guérin. Ah! Então existem profissionais que você pode terceirizar. Assim como podem ter pessoas que podem fazer a capa dos seus vídeos, podem ter pessoas que podem gerenciar o seu canal no YouTube. Então tudo isso você consegue terceirizar. E isso é ótimo porque você ganha tempo. Tudo é um investimento. Mas se você estiver pensando aí do outro lado, não, Fran, eu não estou num momento podendo terceirizar. Então você vai fazer o quê? Organizar a sua agenda, que é o que a gente vai fazer agora. Mas antes de organizar a sua agenda, deixa eu te perguntar. Qual que é o mínimo viável que você consegue postar de vídeos no seu canal no YouTube? Porque muita gente fala, Ai, Fran, eu adoraria postar dois vídeos por semana, três vídeos por semana. Mas se você não tem tempo na agenda, começa pelo mínimo. Qual que é o mínimo pode ser um vídeo por semana. Só para você ter essa constância, essa frequência é muito importante aqui no YouTube. Então vai lá, posta um vídeo por semana. Que seja um vídeo a cada 15 dias. Mas é muito importante que você tenha esse compromisso. Vai ser um vídeo por semana. Vai ser um vídeo a cada 15 dias. Tenha esse compromisso e deixe claro isso para a sua audiência. Se você for pensar, um vídeo por semana dá quatro, no máximo cinco vídeos ao mês. Então tá ótimo, tá bem tranquilo. Como que você vai organizar então para fazer esses quatro vídeos? Você vai unir as tarefas. Então, por exemplo, para o mês seguinte eu já tenho aqui as tarefas para você fazer, ok? Na primeira semana você vai ter as ideias de conteúdo e vai fazer a otimização dos seus títulos para o mês seguinte. Então você vai fazer o quê? Vai pegar aquela uma hora que você tem, aquelas duas horas que você tem. Vai dividir, digamos que são quatro vídeos. Você tem uma hora. Vai dividir 25 minutos. Opa, não, errei. 15 minutos. Eu sou de humanas, não sou de exatas, né? 15 minutos para cada vídeo. Acho que vai estar certo, né? 15 minutos, né? É, né? 15 mais 15 dá 15. Dá uma hora, né? 4 vezes 15 dá uma hora, né? Dá, tá tudo certo. Obrigada. 15 minutos para cada tarefa se você tiver só uma hora disponível. Então 15 minutos para cada vídeo. Ah, eu tenho duas horas, já aumento um pouquinho e assim por diante, beleza? Mas é muito importante que você bota lá o temporizador. Quanto tempo você tem para cada vídeo, ok? Semana 2 vai ser para roteiro e gravação dos seus vídeos. Essa parte de roteiro também tem uma coisa que eu tenho dourado, que é o quê? Botar no cronômetro. Eu boto literalmente no cronômetro. Pego aqui meu cronômetro e boto lá. 10 minutos. Então eu boto 10 minutos aqui, ó, no cronômetro e eu tenho 10 minutos para fazer o roteiro do vídeo. Porque assim a gente deixa de ser muito perfeccionista. Porque às vezes a gente quer muito perfeitinho, muito certinho, muito bonitinho, muito bonitinho e a gente perde muito tempo. Tempo que a gente poderia estar investindo em outras coisas. Então quando você for fazer uma tarefa, se você vê que é muito perfeccionista, coloca isso aqui, ó. Temporizador que vai te adiantar. E muito. Deu os 10 minutos, pronto, é o suficiente. Eu já fiz vários vídeos aqui te explicando como que você pode fazer um bom roteiro e um bom roteiro em pouco tempo. Vou colocar aqui na descrição. Só essa parte da gravação que daí sim eu vou precisar que você tire um pouquinho mais de tempo na sua agenda. Porque se você deixa o seu tempo muito limitado para a gravação, fica complicado. Porque daí tu começa a errar, daí começa a se estressar, daí meu Deus, tá acabando o tempo, blá blá blá. Não. Então coloca um bom tempo na tua agenda. Digamos uma tarde, uma manhã. Pelo menos uma manhã do teu mês eu tenho certeza que você vai conseguir tirar da tua agenda. Por favor, consiga. Não bota num sábado, num domingo ali, mas pelo menos uma manhã eu preciso que você consiga. Então você tira aquela manhã para gravar aqueles 4 vídeos. Grava tudo de uma vez só. Economiza tempo, energia e beleza. E na semana 3, Fran? Na semana 3 é a parte da edição. Se você mesma for editar, essa é a semana que você vai editar os seus 4 vídeos. Tem vídeo meu aqui ensinando como que você pode editar um vídeo 10 vezes mais rápido. Eu coloquei aqui o link na descrição para realmente te ajudar e facilitar a tua vida, ok? Mas além disso, se você quiser, você pode terceirizar essa parte que daí é menos um trabalho para você. E daí você pode pular direto para a última semana do mês, que é a semana que você vai programar os teus vídeos, certo? Então você vai programar todos. O bom aqui do YouTube é que tu consegue programar um a um. Eu já fiz um vídeo como que você pode postar os seus vídeos no YouTube do jeito certo. Então vai programar todos para o mês seguinte e pronto. O ideal é sempre que você faça assim, tá? Sempre com pelo menos um mês de antecedência. Porque daí no mês seguinte você vai estar mais tranquila. E assim no mês seguinte mais tranquila. Nunca apagando o fogo. Porque o grande problema é eu apagar o fogo. Porque daí eu apagando o fogo, tu fica estressado e de repente você já perde todo o gosto de fazer aquilo. Então o ideal é que você faça esse planejamento. Quando você organiza a sua agenda para cada semana ter uma tarefa e coloca horários estipulados realmente, inclui na agenda, não queira só encaixar, sabe? Encaixa como dá. Ah, vou encaixar, quem sabe na quarta eu consiga, quem sabe na quinta eu consiga. Você nunca vai conseguir, você sempre vai deixar para depois. A dica para parar de procrastinar também, dica final, hein? Dica final muito importante. Para você parar de procrastinar, deixe de ser tão perfeccionista. Faça um pouquinho menos daquilo que você acha que seria o perfeito. Se permita isso, porque senão nenhum projeto seu vai sair do papel. Então se permita fazer o suficiente, que já está bom. Faz o suficiente que vai dar tudo certo e bora colocar em prática esse teu projeto, bora colocar em prática esse teu canal que você quer fazer acontecer. Organiza dessa forma que vai ser sucesso. Se você gostou, coloca aqui nos comentários. Não perde tempo, se inscreve no meu canal agora mesmo que eu sempre trago dicas ótimas. Ah, e dá uma olhada naquele vídeo que eu falei para vocês como fazer um roteiro rápido. Porque em 10 minutos, papum, teu roteiro vai estar pronto.